A maior descoberta dos últimos 50 anos na área da psiquiatria. Ela realmente revolucionou o tratamento, não só por ela funcionar muito bem em casos refratários de depressão, que a gente não tinha muitas alternativas, mas pelo fato dela ter um efeito que a gente chama ultra rápido. Tem alguns pacientes que com algumas doses já resolvem o seu quadro e não precisam tomar mais. Mas boa parte desses pacientes vão precisar de um tratamento continuado para manter a melhora.